Oi amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa semana de vídeos novos todos os dias E o vídeo de hoje eu vim imitar pra vocês o tutorial da boca rosa Eu coloquei aqui o vídeo pra começar a gravar esse tutorial pra vocês Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários o que acharam Mas é isso, eu espero muito que vocês gostem e vamos lá Ela começa prendendo o cabelo dela pra não pegar maquiagem E aí eu vou começar agora Então ela começa passando protetor solar, hidratante, essas coisas de pré maquiagem mesmo E aí eu vou começar passando o primer, eu vou usar esse aqui da Luizance Ela não mostra a aplicação E aí eu vou passar todo o meu rosto Depois ela vem colocando a base em cima de alguma coisa assim Pra ficar mais fácil dela pegar com a esponja E aí depois que ela põe assim em cima, ela vem aplicando com uma esponjinha em todo o rosto dela E é isso que eu vou fazer E agora ela vem com corretivo, ela vem com corretivo em paleta Ela vem com um pincel também de esfumar e um corretivo mais claro Pra passar e aí eu vou usar essa paleta aqui E aí ela vai passando aqui Nessas áreas E a gente não tá dando muito certo não Eu vou vir com a esponjinha, com a mesma que eu apliquei a base Ela vai com os dedos e o pincel também Mas eu vou com a esponjinha porque assim não dá certo E aí gente, essas blogueiras usam pincel demais Muito produto, acaba com os pincel da gente Olha só, né? E agora ela vem com um contorno em paleta também Eu não gosto de contorno cremoso Então vai ser um desafio E aí ela vai passando, fazendo o contorno do rosto dela O contorno que ela usa é em bastão E aí eu usei esse paleta mesmo E ela vem com um pincel nesse estilo aqui Esfumando todo o contorno Minha gente, até que eu não gosto de contorno cremoso não Mas até que ficou bonito Viu? Pense Agora ela vem com uma paleta de pó Pra selar o corretivo e o contorno Eu vou usar essa daqui da Ruby Rose Vou pegar essas duas cores mais claras E vou passar onde ela passou Onde eu passei o corretivo O corretivo mais claro Selando tudo Ela vai fazer assim Depois ela vem com outra paleta Pra selar o corretivo mais escuro Que no caso é o contorno Ela usa uma paleta E aí eu vou usar a mesma Porque a gente só tem uma Depois ela faz o contorno do nariz dela Eu vou usar essa corzinha aqui Mais escurinha Pra fazer E agora ela vai pra correção de sobrancelha Eu vou usar esse quarteto aqui A minha já tá mais ou menos corrigida Mas eu vou dar uma retocada Depois que ela corrige Ela vem delimitando com um corretivo E um pincelzinho fino Eu vou usar a paleta Depois eu acho que ela vem com um pó translúcido Da Vult Que ela tá ali assim Então eu acho que é esse da Vult Com um pincelzinho assim Pra selar essa delimitação de sobrancelha E em cima da pálpebra Então eu vou fazer o mesmo E agora ela vem com um pó solto Translúcido da Chanel O meu é da Louis Ansi E ela vai aplicando Com bastante vontade Assim, deixando o rosto dela Bem branco Agora ela vem passando cola nos cílios Que eu passo assim Num pegador Ela passa a cola nos cílios postiços Enquanto a cola seca Ela vai preparar os cílios Pra receber os cílios postiços Com a sombra preta Eu vou usar essa daqui Da paleta da Belle Angel E aí eu vou aplicar Bem rente a raiz dos cílios Ela vai aplicando assim Bem na raizinha dos cílios dela Depois que tá assim Ela pega um marrom Eu vou pegar esse aqui Pra fazer um degradê Aqui em cima E aí depois Ela já vem com Uma máscara de cílios Eu vou usar essa daqui Da Louis Ansi Pra preparar os cílios Pra receber os cílios postiços Eu vou usar essa E aí depois Ela já vem colando Os cílios postiços E aí ela já volta De cílios postiços E no meio tempo Que ela volta Que ela tá colando os cílios Ela já tira o excesso Do pó que tinha E ela já vem Com uma paleta de contorno Passando mais contorno Então eu vou usar Essa paleta aqui Que tem várias cores E aí eu vou misturar E vou passar por cima Desse contorno Que eu já tô Que é o que ela faz E aí ela vem com o blush Primeiro ela usa Um da Ruby Rose Que é um tom bem rosinha Eu vou usar esse aqui Que é o cor A da Jasmine Ela passa dois blushes Ela primeiro vem com esse Mais rosa Depois ela vem com outro Tom de blush Também rosinha Eu vou usar esse aqui Da Louis Ansel Desse duo E aí eu vou passar Por cima do primeiro Que eu passei E agora chegou a hora Do iluminador Que ela vem com Iluminador em paleta Que são assim Os tons do iluminador Bem rosados Eu vou vir com esse Iluminador aqui Da Louis Ansel Que ele é um iluminador Bem rosinha Vendo? E aí eu vou Umedecer o pincel Que é o que ela faz Com uma aguinha E aí eu vou aplicar O iluminador normalmente E o resultado Do iluminador Foi esse Olha só Que iluminador lindo Passei em todo O meu rosto Esse aqui É o cor A Da Louis Ansel Esse aqui E aí agora Ela vem com batom Eu vou escolher aqui Um batom Que seja mais próximo Do tom de batom Que ela usa E aí eu venho Mostrar pra vocês O tom de batom Que eu escolhi Foi o marrom nude Da Astra Cosmetics Eu vou passar ele aqui Que é um tom Que eu achei mais parecido Com o tom dela Do batom dela E aí eu vou passar E venho finalizar O vídeo com vocês E aí depois Ela vem com o cabelo solto Com a maquiagem pronta E esse foi o meu resultado Deixem aqui nos comentários Se vocês acharam Que ficou legal Que ficou parecida Eu amei Amei a maquiagem Muito linda O iluminado também Ficou muito lindo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse foi o vídeo Imitando o tutorial Da Boca Rosa Deixem aqui nos comentários A opinião de vocês De coração Se vocês gostaram Não esqueçam também De clicar em gostei Nesse vídeo Pra me ajudar Na divulgação Desse vídeo Do canal Se inscreva aqui embaixo Pra tá fazendo parte Da nossa família Mas é isso Meus amores Eu espero muito De coração Que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau